E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma rápida demonstração de uns timbres novos aqui que eu montei na pedaleira Zoom G1 4 E galera, ficou muito bacana! Esse vídeo aqui é a parte 1, né? Eu vou apenas demonstrar os timbres e no próximo vídeo eu vou passar todas as configurações para vocês Mas assistam esse aí para vocês darem uma olhada aí como ficou bacana, beleza? O primeiro timbre aqui é um timbre limpo, um clean aqui bem limpinho Um detalhe, eu para montar esses timbres aqui eu usei aquela ideia de como se eu estivesse com um amplificador real ali na minha frente e eu tivesse ali acrescentado alguns pedais, alguns efeitos Eu não tipo assim montei cada timbre, cada patch com um amplificador diferente Foi um único amp, uma única simulação de amp e de caixa em todos os patches E aí eu ia acrescentando um pedalzinho diferente ali para gerar distorção, overdrive E os efeitos também, delay e tal Mas a ideia principal é essa aí, é você montar como se você tivesse ali um amplificador real ali na sua frente e você vai acrescentando os efeitos Ficou muito bacana! Olha só o timbre limpo, o limpo sequinho, só apenas com amp, reverb e o compressor Serve para tocar umas coisinhas cruvadas Forró Reggae Axé Tudo, tudo que você quiser tocar, dá para tocar Pagodão da Bahia O próximo timbre é um timbre com coros Esse mesmo som limpo que eu estava usando, apenas acrescentei um coros O próximo timbre é uma ambiência, para a galera que gosta de worship e tal O próximo timbre é um timbre com coros 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 Só aquela sujeirinha com coros Só aquela sujeirinha bem pouquinha e um pouco de reverb Um pouco não, um reverb bem forte O próximo timbre com coros O próximo timbre é um TS9, esse mesmo amp, só que com um Tube Screamer antes O próximo timbre com coros O próximo timbre é um timbre com coros O próximo timbre é um informe de Common serve para você fazer nessas bases e também para algumas coisinhas gruvadas vai servir também qualquer coisa você baixa um pouquinho o ganho que ainda fica melhor para tocar os grooves aí tem o Tube Scream para solos né que é isso aqui o próximo aqui é um é o mesmo timbre né mesmo amp só coloquei aqui o amp quando eu falo o mesmo galera que eu tô usando o mesmo amplificador mesma caixa não que eu não fiz nenhum ajuste nenhuma mudança ali no grave no agudo do amp tá é o que eu quero dizer que é o mesmo amp e eu acrescentei os pedais né eu tô gerando a distorção com os pedais com as simulações de pedais da própria pedaleira esse aqui é o hat né é um drive de segundo estágio já o Tube Scream é um low gain né mas de boa mas levinho e esse já é mais é mais forte né Tube Scream e o hat o bacana de fazer isso com com o mesmo amp é que não não fica muito distante assim o timbre né é fica meio que fica bem parecido mesmo com a realidade como se você estivesse usando ali um set de pedais fica meio parecido a tonalidade vamos dizer assim é o próximo é um o mesmo hat só para solos né já coloquei um pouquinho mais de ganho e de volume o próximo é o mesmo amp né aí eu coloquei o pedal Red Crunch né Red Crunch que é para que ele simula né o Crunch Box fica muito bacana já é um drive de terceiro estágio é um high gain né e aqui temos também o mesmo right Crunch para solos né e aí a 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 Eu demonstrei com o extrato aí, mas fica bom em qualquer guitarra. Você vai colocar esses timbres aí, no próximo vídeo eu vou passar todas as configurações desses 9 patches aí, você vai colocar aí na tua pedaleira e você vai ver que fica bacana, fica legal em qualquer guitarra. Eu programei com o extrato porque é o seguinte, o captador single ele é mais complicado pra você deixar ele, é um timbre bacana, de distorção por exemplo com ele. E assim, ficando bom no extrato, fica bom em qualquer guitarra. Então o que você pode fazer aí é copiar esses mesmos timbres, salvar em outros patches e se você precisar fazer, se achar que não tá bacana pra uma determinada guitarra, você vai lá e ajusta algumas frequências, tira um pouquinho de agudo, coloca se precisar, entendeu? E é só fazer essa dosagem aí, pra balancear de uma guitarra pra outra, mas eu tento deixar de uma forma que fique bom em qualquer guitarra. Chegou e plugou, pronto. Beleza? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse timbre, desses timbres aí, né? Na minha opinião ficou muito bacana, pela minha experiência que eu tenho com programações de pedaleira e os timbres que eu faço, né? Ficou muito bacana, ficou mais natural, mais orgânico, vamos dizer assim. Não ficou aquele timbre muito saturado, ficou bem limpinho, né? Uma distorção bem... As duas distorções também ficaram bem bacanas, os drives também, ficou muito bacana. Gostei bastante e eu espero que vocês curtam também. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Fique ligado aí no próximo vídeo e nos próximos vídeos. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!